Oi, pessoal! Neste vídeo nós vamos revisar o Teorema de Pitágoras. Então, se vocês têm dúvidas sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras, assista ao vídeo aí até o final. O Teorema de Pitágoras é aplicado em um triângulo retângulo. Este triângulo retângulo tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. O lado que está oposto a este ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E aqui nós vamos representar pela letra A minúscula. Os outros dois lados deste triângulo retângulo, eles são os catetos. Nós vamos representar um cateto pela letra B minúscula e o outro cateto representado pela letra C minúscula. Então, o que nós temos no enunciado do Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, colocando na fórmula, nós temos aqui que a soma desses quadrados, desses catetos, será igual à hipotenusa ao quadrado. Então, vamos ver uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, utilizando as definições que nós vimos anteriormente, nós temos que verificar que um triângulo apresenta os lados com medidas de 5, 12 e 13 centímetros. Como saber se é um triângulo retângulo? Então, nós vamos pegar essas definições que nós vimos ali anteriormente para poder verificar se esse triângulo é retângulo. Então, nós vamos pegar A ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, é o lado maior desse triângulo retângulo, será 13 centímetros. E os outros dois catetos, nós vamos ter um com 12 centímetros e o outro com 5 centímetros. Agora, nós vamos substituir na fórmula. Então, A ao quadrado vai ficar 13 ao quadrado, igual ao outro cateto, que é o B, 5 ao quadrado, mais o cateto C, que é 12 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado, nós teremos 169, 5 elevado ao quadrado, 25, e 12 elevado ao quadrado, 144. Então, fazendo a soma de 25 e 144, nós vamos ter aqui que essa igualdade é verdadeira, logo, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês aí na resolução dos exercícios. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.